Me encanta contar uma história que não se imagina juntar Duas margens sem ponte no meio e o mais seco sertão e o mar Se o fogo e a água se juntam, um dos dois pode se acabar Quando se une um amor verdadeiro, mesmo sendo herdeiro de um ódio primeiro Nenhum rio pode separar Quando se une um amor verdadeiro, mesmo sendo herdeiro de um ódio primeiro Nenhum rio pode separar Essa é a história que vamos contar. Vem aí, Velho Chico, seu novo romance das nove.